Mandelão dos frugos Mas o macete na pica que eu vou te presentear Vai cabocetando pra atenção e se quiser Vem no pau também Vem no pau também Vem no pau também Vem no pau também Vai cabocetando pra atenção e se quiser Vem no pau também Mas o macete na pica que eu vou te presentear Vai cabocetando pra atenção e se quiser Mandelão dos frugos Vem no pau também Vem no pau também Faz o macete na pica que eu vou te presentear Vai cabocetando pra atenção e se quiser Vem no pau também Putu Tupu, Tupu vapea Balançando o Mandelão, balançando o Mandelão Balançando o Mandelão Balançando o Mandelão Balançando o Mandelão Balançando o Mandelão